Adolescente é mantida em cárcere privado em Senador Canedo. Segundo a polícia, o responsável pelo crime é o namorado da jovem. As imagens impressionam pela quantidade de hematomas e de ferimentos no corpo dessa adolescente de apenas 15 anos. Ela vivia em cárcere privado no Jardim dos Ipesa em Senador Canedo e era vítima de violência física, psicológica e sexual. A menor tem ferimentos nos braços, nas pernas, nas mãos e na boca. Resultado de um murro que recebeu hoje do namorado. Foi Tiago Coutinho Ribeiro que trouxe a adolescente da cidade de São Domingos, estado do Pará, com a promessa de cuidar dela. Mas há 15 dias começou a espancar a menor. Por que ela está tão machucada, tão ferida? Rapaz, algumas foi eu, outras não foi não. Por que você fez isso? Ela queria sair, queria ir embora? Não, senhor. Nunca, nunca aprendi ela, não. A adolescente conta que era espancada porque o namorado é muito ciumento. Ele sentia muito ciúme de mim. Eu tinha, no caso dele, ter relacionamento com outro amigo dele que eu não conhecia, não conhecia ele, né? E não sabia que ele era amigo desse rapaz. Aí ele tem muito ciúme de mim com ele, mas eu não tenho contato com ele, não tenho nada. Aí dele saber que já aconteceu isso, eu já convivi com o amigo dele, aí ele sente muito ciúme e por isso ele me bate. Tiago, que estava foragido do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, usava vários objetos para espancar a adolescente. Ele me batia com fio, né? Com os pau, ele me batia de facão também. Ele me batia de várias coisas, de cabo de vassoura, ele já me bateu de várias formas. A adolescente conseguiu se livrar do namorado violento e denunciar o caso à polícia, hoje no início da tarde, quando conseguiu sair de casa e pediu ajuda para uma vizinha, que ligou para a polícia militar. Segundo esse subtenente da PM, a adolescente vivia numa casa em situação degradante. Uma casa sub-humana que é totalmente desprovida de tudo, de todas as coisas que você achar que ela é desprovida. Vem para cá, não sabe como ela conseguiu chegar até aqui. Tiago Ribeiro deve ser indiciado por cárcere privado, lesão corporal e estupro de vulnerável. Agora há pouco, a menor foi entregue para duas conselheiras tutelares de senador Canedo.